Eu gostaria de seguir a vocês, por causa de um compromisso que ele tem também, em seguida, com urgência. Então, deputado Paulo Pimenta, por favor. Quero cumprimentar aqui o deputado Rogério Corrêa, e na pessoa dele a todos os integrantes da comissão. Então, agradecer aos senhores e às senhoras que atenderam o convite da nossa casa. Saudar aqui, com muita alegria, a presença do nosso vice-presidente da província de Castilla e La Mancha, nosso companheiro José Molina, da Espanha, do Podemos, que muito nos prestigia. Eles têm uma experiência muito importante de projeto de democracia participativa, de utilização das redes sociais. Eu tive a oportunidade de ir lá conhecer. A gente tem muito o que aprender com a experiência de vocês. Seja muito bem-vindo aqui, José. Lamentar profundamente a ausência do Ministério Público. Nós temos 14 procuradores federais lotados da Lava Jato. Eu vejo todos os dias aqueles procuradores dando entrevista em tudo quanto é lugar, viajando para tudo quanto é lugar do mundo. Agora, para vir na Câmara dos Deputados, não tem agenda. É impressionante a dificuldade que os integrantes da Lava Jato têm de participar de qualquer espaço democrático onde possa existir o risco do contraditório. Então, eu lamento profundamente mais essa atitude. É uma atitude autoritária, porque nega ao Parlamento a oportunidade do questionamento do debate. Tem sido típica também do doutor Sérgio Moro. Eu acho, presidente, que esse assunto é de uma gravidade extraordinária. Além de todos os aspectos de natureza administrativa e jurídicas que serão objeto dessa investigação do Supremo Tribunal Federal, dos órgãos de controle, está aqui o Tribunal de Contas da União, a Contradoria Geral da União, a Advocacia Geral da União. Existem outros elementos, David. Outros elementos que são, no mínimo, suspeitos. que envolvem que tipo de relação se estabeleceu entre a Força-Tarefa da Lava Jato e os Estados Unidos. Porque não há notícia de que nenhum outro lugar do mundo tenha se estabelecido esse tipo de relação. Quais foram as informações tão valiosas que o Ministério Público disponibilizou? O Ministério Público Brasileiro ajuda a instruir o Departamento do Estado americano em uma investigação contra a Petrobras. A maior empresa brasileira faz um acordo por conta de investigações contra ela fora do Brasil, onde as testemunhas, os delatores e os documentos são fornecidos pelo Ministério Público Brasileiro. Alguém imagina uma situação semelhante? Alguém imagina uma investigação no Brasil, no Ministério Público, contra uma grande empresa americana, e o Ministério Público americano nos fornecendo testemunhas, documentos, delatores? Isso é um crime de lesa pátria. Isso é crime de traição. E aí, presidente, esse fundo bilionário, por que ele foi escondido a doutora Raquel Doge? Por que a doutora juíza da 13ª Vara decretou sigilo 4? Nem os servidores do cartório da 13ª Vara tinham acesso aos documentos? E me explique uma coisa, presidente. Lamentavelmente, eu queria perguntar para o doutor Dallagnol. Em 24 horas, o próprio chefe da Força Tarefa faz a negociação com a Caixa Econômica Federal, não é nenhum funcionário, ele faz a negociação com a Caixa Econômica Federal, abre a conta. O acordo é homologado, e o acordo previa três anos para que a Petrobras depositasse o dinheiro, e a Petrobras deposita todo o dinheiro em 12 horas. Tudo isso aconteceu em menos de 24 horas. Em menos de 24 horas. A Petrobras tinha três anos para pagar, e pagou em menos de 24 horas. sem consultar o Conselho de Administração, sem consultar os seus acionistas. Escondido da doutora Raquel Doge, homologado por uma juíza de primeira instância. Uma juíza de primeira instância reconheceu que o Ministério Público tem competência para representar o Brasil. Uma juíza de primeira instância homologou o acordo entendendo que o Ministério Público de primeira instância representa o Brasil num acordo internacional que envolve bilhões de reais. essa gente tem que ter toda para a cadeia. Isso é roubo. É a proteção indébita. Essa turma tem que ser tudo presa. Essa juíza tem que ser presa. Da Leal tem que ser preso. Esses procuradores são tudo criminosos. Leza a pátria. E aí agora você descobre que não é só esse. Você descobre que existe um acordo de leniença homologado pelo Sérgio Moro. Mais secreto que o acordo da Petrobras. Presidente, eu não sei se o senhor sabe. 77 delatores da Odebrecht, 77, vão receber 15 anos de salário, profissão, delatores. 77 delatores aceitaram o acordo proposto pela Odebrecht. 15 anos de salário para serem delatores. Eu li vários depoimentos. Quando questionaram os delatores, o senhor confirma tais fatos, tais, tais, tais. Está escrito aí, sim. Então eu confirmo. Alugaram um hotel em Brasília. Fizeram uma convenção. Tinha mais de 100 executivos. Dos 100, 77 aceitaram ser delatores. Delatores remunerados. Aí no acordo de leniença ultra secreto tem cláusulas que diz que o dinheiro vai para o Dallagnol. Vai para a turma da Lava Jato. O Moro que homologou. E ninguém tem acesso a esse acordo de leniença. Então, senhor presidente, é muito mais grave. É muito mais grave do que parece. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal... Olha, nós chegamos ao ponto da Procuradoria Geral, a doutora Raquel Doge, ingressar com medidas judiciais contra a turma da Lava Jato. Mas que ponto nós chegamos? O Conselho Nacional da Justiça abriu uma investigação contra a juíza em menos de 24 horas. Uma juíza de primeira instância homologou um acordo de 2,5 bilhões. Ela não consultou ninguém. Ela não teve nenhuma dúvida. Será que era o Ministério Público competente? Será que quando estava escrito ali, o dinheiro pertence às autoridades brasileiras? Será que o Ministério Público... Era o Ministério Público que se referiu no acordo com a autoridade brasileira? Mas isso é primário. Isso é primário. Correram contra o tempo para tentar pegar o dinheiro antes que a denúncia se tornasse pública. Mas a denúncia se tornou pública. Eu espero que sejam enquadrados por... por todo tipo de crime que eles cometeram. Por improbidade administrativa. Por desvio de finalidade. Por abuso de autoridade. Então, senhor presidente. Eu acho que essa audiência aqui tem muita importância para o país. Eu espero que a comissão avance nessa investigação. Eu espero que o Tribunal de Contas faça uma profunda investigação sobre esse assunto. Estava previsto lá que tinha que ter passado pelo Tribunal de Contas da União. Por que esconderam o Tribunal de Contas da União? Por que esconderam da Advocacia Geral da União? Por que esconderam da doutora Raquel Doge? Por que esconderam até dos funcionários do cartório? E qual é o interesse dos Estados Unidos? Por que os Estados Unidos é tão benevolente com essa turma da Lava Jato? Olha, nós vamos dar 400 milhões de euros para vocês. Mais, 600 milhões de euros para vocês administrar. Por fim, David, quero aqui cumprimentar a FUP pelo trabalho que tem feito. Petrobras é a principal empresa do nosso país. Dá a hora para estar sentado do teu lado aí. Lamentavelmente é um covarde e não se animou a comparecer aqui mais uma vez. Mas a FUP representa o povo brasileiro nesse processo. A Petrobras foi a grande vítima. O nosso pré-sal, a nossa soberania, a nossa autonomia, o nosso futuro, vendido de maneira criminosa por esse esquema perverso de poder que hoje está sendo desmascarado. Então, fica aqui meus cumprimentos, presidente, e espero que a FUP continue na linha de frente dessa batalha, denunciando, questionando e tornando público toda essa maracutaia vergonhosa, promovida por esse esquema da Lava Jato e homologada pelo Moro e pela juíza que ele deixou do lugar dele quando ele saiu. Muito obrigado. Agradeço ao nosso líder.